Caramba, velho, eu tô em abstinência, cara, eu não sei vocês, mas eu tô em, eu acho que vocês também, né? Estamos todos em abstinência de informações de Assassin's Creed, porque tá osso, mano, tá osso. Dessa vez a Ubisoft realmente, cara, tá conseguindo segurar, guardar aí informações valiosas, né, sobre Assassin's Creed Codenome Red, mas, como vocês viram na thumbnail e como vocês viram também no título, aparentemente, leva isso como rumor por enquanto, tá? Mas, aparentemente, o nome do jogo pode ter vazado, tá? E quem vazou com isso teve, inclusive, sua conta suspensa, o que corrobora que talvez isso seja realmente verdade. Bom, pessoal, eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames e, mais uma vez, nós estamos aqui pra falar dessa franquia que a gente tanto ama, que a gente tanto quer ver em evidência de novo, que a gente tá doente pra ver um jogo grande, né? Outra vez aí, tomando os holofotes e todo o espaço aqui do canal. E esse ano vem, mano, esse ano vem. Pra mim, assim, não tem mais nada que fale que Assassin's Creed Codenome Red não sai esse ano. Se não for esse ano, isso sim vai ser uma grande surpresa. O próprio Star Wars Outloss, né, já teve sua classificação no Brasil, geralmente isso acontece dois, três meses antes do lançamento do jogo. Já tem data agendada pra trailer de história de Star Wars, a gente vai cobrir aqui também. Pra mim, galera, é questão de lançou Star Wars, já era, mano. Vai ser ready, ready, ready pra tudo quanto é lado. Bom, seguinte, deixa eu falar pra vocês sobre o motivo pelo qual a gente tá aqui hoje, né? Ao que parece, um insider, tá? E não é um insider qualquer, tá? Um insider que geralmente acerta em suas peripécias, né? Ele comentou sobre Assassin's Creed não ser mais Assassin's Creed Codenome Red, o novo. Mas sim Assassin's Creed Shadow. E quando eu vi isso esses dias, antes da conta dele ter sido banida, mano, eu caguei, eu nem liguei. Olha, mano, se eu tivesse, né, eu nem liguei, tá ligado? Eu ouvi o cara falando lá Assassin's Creed Shadow, não sei o que. Eu falei, mano, o que esse cara tá falando, mano? Ah, deve ser um qualquer. Eu não conhecia o maluco, tá ligado? Aí agora, quando a conta dele foi suspensa por conta disso e tal, aí o cara tomou evidência, vários sites falando sobre ele e tal. E aí eu fui entender que o cara era um insider famoso, né? Que tinha vazado já coisas interessantes e reais de IPs da própria Ubisoft. E aí eu falei, caraca, mano, será que é isso? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu gostei do nome, viu? Assassin's Creed Shadows, né, sombras, né, o lance de... Lá no Japão, ninja, essas coisas, eu acho, eu gostei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma das matérias e depois eu vou mostrar pra vocês a publicação do cara. Seguinte, essa daqui é da GameVist, né, eles estão falando o seguinte. Assassin's Creed Red pode ter o nome Shadow e contar com duas expansões, o que também não é novidade, né? Se esse jogo, ele realmente for tão grande quanto Valhalla, e pelo menos os rumores dizem, né, que esse jogo há de ter um suporte ainda maior que Valhalla, coexistindo com outros Assassins que ainda serão lançados, né, eu acredito sim que vão ter duas grandes expansões e talvez até mais, né? Bom, o novo jogo da franquia ambientado no Japão, conhecido apenas como Assassin's Creed Red, já faz um bom tempo desde que a Ubisoft anunciou oficialmente que estava trabalhando com o jogo que seria ambientado no Japão. Não temos muitas informações oficiais sobre o Red, mas há novos rumores circulando na internet, incluindo um sobre o verdadeiro nome que a Ubisoft dará ao jogo. Repito, galera, tudo isso é rumor, tá? Não leve isso pro coração ainda, porque pode ser que daqui a pouco a Ubisoft apresente o nome real e não seja nada disso, tá? Mas o lance do cara ter tido a conta suspensa, e eu já vou mostrar pra vocês, é o que deixa o negócio mais temperado, né? Bom, de acordo com um insider nas redes sociais, que é bastante confiável quando o assunto é vazamento de Raybon 6, Siege e X-Defined, Assassin's Creed Red pode ter o nome Assassin's Creed Shadow. Além disso, o insider também comenta que a Ubisoft planeja lançar duas expansões de conteúdo pra Assassin's Creed Shadow, o que não seria surpresa, pois todos os Assassin's Creed RPG ganharam expansões após o lançamento. Por exemplo, Assassin's Creed Valhalla ganhou bastante suporte após o seu lançamento, com a chegada da Ira dos Druidas, Dawn of Agnarock e o Cerco de Paris. Lembrando que anteontem a Ubisoft anunciou oficialmente que vai realizar uma nova edição do Ubisoft Forge em 10 de junho. O evento pode apresentar o mesmo, o primeiro gameplay de Assassin's Creed Red Shadow. Cara, isso aí eu tô, eu tô hypado. Não tem como não tá, velho. Não tem como não tá, tá ligado? Tipo, eu sei que muita gente, galera, eu sei, mano. Mais do que vocês, eu tô careca de saber das falhas da Ubisoft, dos erros da Ubisoft, do não sei o quê. Mas a mesma empresa que errou, já acertou muito. Então, assim, pra quem é fã da franquia, tipo, eu sou muito fã da franquia, eu torço pro bem. Até ver que deu errado. Se der errado, beleza, a gente chega aqui e fala como já falamos várias vezes, deu errado, entendeu? Mas até que a gente veja, mano, eu torço muito pro bem. Eu quero o bem da franquia, por tudo que ela representa, por tudo que ela já significou na minha vida. E se Assassin's Creed já significou alguma coisa pra você, já representou alguma coisa na sua vida, meu, torça pro bem, pô. Vamos torcer, vamos torcer pra que seja um bom jogo, pra que seja um jogo da hora, pra que venha com poucos problemas, poucos bugs. Mas que seja um jogo bonito, que seja um jogo gostoso, que seja um jogo que caia no gosto de todo mundo, que todo mundo possa jogar feliz, tá ligado? Faz tempo que a gente não vê a galera, né, de Assassin's Creed, eufórica por um game. E esse aqui, cara, é o jogo que todo mundo tá esperando há mais que 10 anos. Todo mundo pede, pedia, né, um Assassin's Oriental e tal. E eu quero ver o quão diferente, né, o quão inovador, o que, se é que vai, né, o que a Ubisoft vai fazer nesse jogo. A gente tem tantos jogos hoje orientais, né, tantos jogos de samurai, jogos de ninja, é o que mais tem, né, e eu espero que eles tenham algum diferencial que realmente faça o negócio ser estratosférico de bom, né. Ah, Kalil, você... Mano, não interessa o que você pensa, saca? Negativamente. Eu sei dos problemas, sei dos erros, mas repito, enquanto eu não ver, eu vou estar torcendo sempre pro bem, mano. Assassin's Creed sempre significou muito pra mim, sempre significou muito na minha vida, muito do que o canal é hoje, é pelo foco que nós demos em Assassin's Creed aqui no canal. Então, assim, abriu portas, não só pra mim, como pra você. Eu tenho certeza que não só na escola, como muitos dos seus momentos mais divertidos no videogame, foi viajando pra outros lugares, emergindo dentro de um game Assassin's Creed, que realmente, pra mim, sempre teve esse poder, né, de poder me levar pra lugares onde eu nunca pisei, talvez nunca vá pisar, mas eu estive lá por conta de Assassin's Creed. Então, eu amo muito tudo isso aqui e eu torço pra que seja bom, mano. Tô torcendo pro bem. Bom, de qualquer forma, leve isso como rumor, pipipi, papapá. Beleza. Aí é o seguinte, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O perfil do cara é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro... Pera aí, deixa eu colocar aqui. Aí. Essa aqui foi a primeira publicação que ele... Ô, meu Deus do céu. Foi a primeira publicação que ele fez, né? Essa conta aqui, ó. Yubi Underline Frax V2, tal. Ele, quando foi anunciado, né, quando foi anunciado o Ubisoft Forward, foi esse o tweet que eu vi dele falando o seguinte, Assassin's Creed Shadows mais duas expansões planejadas. Ficou nisso. Aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, mano, que esse cara tá falando, mano? Assassin's Creed Shadow aqui. Que porra, que esse cara... Será que ele tá sabendo de alguma coisa, tal? E até então, quando eu vi, o tweet dele não tava em evidência. Então, eu falei, ah, mano, sei lá, o cara tá viajando, tá? Tá sonhando aí, tá ligado? Ou é algum Assassin's que ainda a gente não sabe, não sei, pipipi, papapá. Bom, beleza. Aí, depois, ele publicou esse aqui. Que a galera começou a perguntar, né? Daí, ele falou, Assassin's Creed Red foi chamado de Shadows por alguma razão. Beleza. Provavelmente, ele tem informações. Não sei. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma época que... Uma época não, aconteceu, né? Uma vez, quando a Ubisoft anunciou o Red. Vocês lembram disso? Eles anunciaram o Red, o Jade, o Xie e mais alguma coisa. E é o lance da Netflix, né? Aí, um... idiota que sabia da informação foi lá, criou uma conta fake e contou na internet pra todo mundo. Lembra disso aí? Aí, descobriram quem ele era por conta de um erro ao responder uma resposta com a conta errada. Aí, todo mundo descobriu quem era o Bocó e ele veio, falou... Foi um YouTube da gringa, né? Um YouTuber da gringa. Ele começou a... Depois, né? Fazer vários pedidos de desculpa e tal, mas já era, né? Vai saber se não é alguém que já teve acesso também a esse conteúdo e tá vazando. Não sei, tá ligado? Onde ele viu esse shadow? Não existe fonte. Mas, a real é que se você for acessar a conta do cara hoje, olha como é que ela tá. Entendeu? Ó, ele teve a conta banida, suspensa, pelo Twitter. Conta suspensa. O X, né? Antigo Twitter, suspende as contas que violam as regras. Se a gente entrar aqui nas regras, tem um monte de conta. Um monte de conta é um monte de coisa, né? Aí eu falo um monte de coisa aqui, pipipi, popopó. Ó, uns lances ilegais. Informações privadas. Ó, olha lá, ó. Comprometimento, autenticidade, sei lá, mano. Direitos autorais. Olha aí, mano. Ó, ó. Provavelmente o cara foi banido por causa disso aqui, ó. É proibido violar direitos de propriedade intelectual de outras pessoas, incluindo direitos autorais e marcas registradas. Então, pode ser por causa disso aqui que o cara acabou sendo banido. Não sei, tá ligado? É, eu tô trazendo aqui a informação, todo mundo tá falando sobre isso, tá ligado? Mas eu não sei, né? Não sei nem, enfim. Mas, aparentemente, né, eu tô pendendo a acreditar que esse vai ser o nome do game. Porque não faria sentido o cara ter sido banido, tá ligado? Ter tido a conta suspensa do Twitter. E a única publicação recente em evidência do cara era essa. Bom, enfim. Quero saber de você o que você acha. Assassin's Creed Shadow é um nome legal? É um nome que faz jus? Eu não vou mentir pra vocês, não. eu tô gostando. Eu gostei desse nome, hein? Eu gostei desse nome. Galera, se preparem, porque daqui pra frente, né, nos próximos dias, certamente nós teremos muitas novidades de Assassin's Creed e vocês não tenham dúvidas que todas elas sem pular nenhuma serão abordadas aqui no canal. Inclusive, surgiram algumas coisas, alguns tweets, algumas coisas sobre Assassin's Creed. Eu tô sabendo de tudo, galera, tá? Eu tô anotando tudo, eu tô fazendo vídeo de tudo, não publiquei ainda, tô esperando o melhor momento, tá? Entendam que a saúde do canal depende muito das coisas que eu posto aqui. Então, quando tem um grande jogo em evidência, se eu soltar algo sobre um jogo que não tá em evidência, o pessoal não assiste. E isso danifica o meu trabalho, entendeu? Então não pense que o cara não tá postando nada de Assassin's Creed. Calma, galera, calma. Daqui a pouquinho o Assassin's Creed vai estar em evidência no mundo inteiro. E com certeza é o momento pra gente soltar tudo que nós temos aqui de Assassin's guardado, tá? Fiquem tranquilos. Vamos aproveitar o hype de outras coisas por enquanto. Vamos sentir novos ares, experimentar coisas novas, tá? Que tudo ao seu tempo vai ser mostrado, revelado e eu estarei aqui pra falar pra vocês. Nunca neguei informações de Assassin's, sempre falei pra vocês que tudo vocês saberiam aqui em primeira mão e eu pretendo cumprir isso. Nunca falhei e não vai ser agora. Fiquem calmos, tranquilos, tá? Nosso foco ainda é Assassin's, mas no seu tempo. Beleza? Comenta aí o que você acha se o nome realmente for Cher. Quero saber sua opinião. Valeu, gente. e aí o que você acha? o que você acha?